Hoje, dia 17 de janeiro, celebramos o dia de Santo Antão. O pai do monarquismo cristão, Santo Antão, nasceu no Egito no ano de 251 e faleceu no ano de 356. Ele viveu mais de 100 anos, mas a qualidade é maior do que a quantidade de tempo de sua vida, pois viveu com uma qualidade de vida santa que só Cristo podia lhe dar. Com apenas 20 anos, Santo Antão havia perdido os pais, ficou órfão com muitos bens materiais, mas o maior bem que os pais lhe deixaram foi uma educação cristã. Ao entrar numa igreja, ele ouviu a proclamação da palavra e se colocou no lugar daquele jovem rico, o qual Cristo chamava para deixar tudo e segui-lo na radicalidade. Antão vendeu parte de seus bens, garantiu a formação de sua irmã, a qual entrou para uma vida religiosa também. Enfim, Santo Antão foi passo a passo buscando a vontade do Senhor. Antão deparou-se com outra palavra de Deus em sua vida. O Espírito Santo o iluminou e ele abandonou todas as coisas para viver como um eremita. Sabendo que na região existiam homens dedicados a leitura, meditação e oração, ele foi até eles para aprender. Aprendeu a ler e principalmente a orar e a contemplar. Assim foi crescendo na santidade e na fama também. Sentiu-se chamado a viver num local muito abandonado, num cemitério, onde as pessoas diziam que as almas andavam por lá, por isso era inabitável. Ele não vivia de crendices, afinal nenhum santo viveu. Então ele foi viver naquele local. Na verdade, eram serpentes que estavam por lá e por isso ninguém se aproximava. A imaginação humana vê coisas onde não há. Santo Antão construiu muros naquele lugar e viveu ali dentro na penitência e na meditação. As pessoas eram canais da providência, pois elas lhe mandavam comida, o pão por cima dos muros e ele as aconselhava. Até que com tanta gente querendo viver como Santo Antão, naquele lugar surgiram os monges e ele foi construindo lugares e aqueles que queriam viver a santidade, seguindo seus passos, foram viver perto dele. O número de monges foi crescendo, mas o interessante é que quando iam se aconselhar com ele, chegavam naquele lugar vários monges e perguntavam, Onde está Antão? E eles respondiam, ande por aí e veja a pessoa mais alegre, mais sorridente, mais espontânea. Este é o Antão. E ele foi crescendo em idade, em sabedoria, graça e sensibilidade com as situações que afetavam o cristianismo. Teve grande influência junto a Santo Atanásio ao combate ao arianismo. Ele percebeu o arianismo também entre os monges, que não acreditavam na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Antão também foi para Alexandria combater essa heresia. Santo Antão viveu na alegria, na misericórdia e na verdade. Tornou-se abade, pai, exemplo para toda a vida religiosa. Exemplo de castidade, de obediência e de pobreza. Por esse santo que viveu mais de 100 anos com essa vida tão linda a qual aprendemos hoje, vamos no dia de hoje pedir também a sua intercessão. Santo Antão, rogai por nós. Amém. Amém. Amém.